Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistado o Júnior Roma, consultor de gestão. Júnior, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Seja bem-vindo. Anderson, primeiro, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham agora. Uma alegria minha, experiência nova, estar aqui entrevistado por você. Muito obrigado pela confiança e por tudo isso que você está me proporcionando aqui hoje. Querido, é uma grande alegria da minha parte porque, você sabe, nós somos já amigos há muitos anos e eu gosto muito, eu tenho como missão de vida, ter a oportunidade de compartilhar conhecimento e graças a Deus eu tenho sempre pessoas no meu redor que têm essa possibilidade de trazer aquilo que elas fazem de melhor para a sociedade, que no fundo eu acho que é isso que, eu acho que move a nossa vida. E nesse aspecto, Júnior, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco sobre o seu projeto, que é o Política das Cidades. É um projeto que, via de regra, busca organizar as informações, esse grande número de informações que é produzida a todo momento, tanto na gestão pública quanto privada. É isso, Anderson. A Construir a Política das Cidades nasceu do conhecimento. Exatamente disso que você tem como alegria da vida, que é o compartilhar conhecimento. Nós pensamos, a gente conhece tanta gente com qualidade profissional que tem esse conhecimento, por que não compartilhar esse conhecimento com as empresas e com o poder público. Então, o que a Construir a Política das Cidades faz, proporciona? Ela é uma consultoria em gestão, marketing e data analytics. A nossa missão é transformar esses dados em uma forma de produto para o nosso cliente. Na verdade, você, de alguma forma, organiza o conhecimento de todas as pessoas que você tem em contato e algumas outras também que agora vão passar a te conhecer e, de alguma forma, oferece isso para o poder público e para o poder privado. É isso? É isso. Na verdade, são duas coisas separadas. Primeiro é entender os dados do cliente. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Porque a maioria das pessoas tratam os dados de maneira muito aleatória. Mas a questão é que todo mundo utiliza desses dados para algo. E muitas vezes a gente produz... Hoje a nossa vida é uma máquina de produção de dados. Quando a gente vai para as nossas mídias sociais, nós estamos produzindo os dados. A nossa vida hoje produz dados. Então, a nossa maior missão é, primeiro, a missão da Construiria Política das Cidades é, primeiro, compartilhar conhecimento com quem quer impactar a vida da sociedade, das pessoas e dentro da cidade que ela vive. Acho que essa é a nossa grande missão. E a segunda é organizar essa cadeia de dados e de profissionais. Eu acho que isso é... Ô, Júnior, eu queria tocar um pouco num assunto relacionado à política. Eu gosto muito de ler, e esses dias atrás eu estava lendo um livro do João Baldo Ribeiro, Política, Quem Manda, Como Manda e Por Que Manda. E ele diz que... Ele traz um conceito de política que ele diz que é um exercício de alguma forma de poder e os seus reflexos. Nesse sentido, Júnior, eu gostaria de saber, primeiro, se você concorda com o posicionamento do João Baldo Ribeiro e também saber qual é o seu conceito de política, visto que essa, na verdade, é a sua matéria-prima do seu trabalho. Anderson, primeiro eu concordo. A política também é um exercício do poder. Porém, a política que a gente acredita é a política da convivência. Nós, como seres viventes, a nossa dinâmica da vida é a política. Por isso que a Construir a Política das Cidades, ela atende tanto o poder público quanto o poder privado. A política nada mais é que a nossa dinâmica da vida. A questão é, no decorrer da história, as pessoas linkam tudo que é negativo com a política. Porque ela atrela a política a um estereótipo de pessoas. Mas a política é muito maior que todos nós. Entende? A política é a nossa dinâmica. A política é como nós nos relacionamos. É como nós nos colocamos a nossa vida, a nossa vocação em prol da sociedade. Essa é a política que a gente acredita. Júnior, eu vou aproveitar essa oportunidade até para te provocar. A política é muito mais do que política partidária? Muito mais. Muito mais. A política vem da essência do ser humano. Entende? É difícil a gente colocar essa questão porque a gente sempre gera polêmica quando falam em políticas. A maioria das pessoas não querem falar sobre política. Porém, a nossa vida é... O ser humano é um ser político. Então, a nossa dinâmica em tudo que a gente faz tem política. Nós nascemos, quando nós nascemos e nós damos o nosso primeiro choro, aquilo ali é um ato político. A gente está reivindicando algo. A gente está falando que algo que estava totalmente normalizado dentro da nossa esfera deixou de ser normal dentro daquilo que a gente sabia como vida. Então, a política nada mais é que a dinâmica. Eu sempre costumo falar assim, não existe um parlamento honesto com uma sociedade desonesta. E não existe um parlamento desonesto com todo mundo honesto. Na verdade, é assim, é quase um reflexo um do outro. É isso. A política é essa política partidária. A política do resultado. Vamos falar assim. A política que resulta em representantes, ela nada mais é que uma fatia do que a sociedade dinamiza todos os dias vivendo. Você que nos acompanha, o Empresários em Destaque de hoje, nós estamos aqui ao vivo e você pode encaminhar perguntas para o nosso convidado, assim que você desejar. Júnior, eu quero continuar tocando nesse assunto, nessa concepção negativa, em linhas gerais, que as pessoas têm sobre a palavra política. E quero fazer um paralelo com aquele famoso poema, o texto do Bertrand Brecht, falando do analfabeto político. Ele diz que o pior dos analfabetos é o analfabeto político. Eu queria saber, Júnior, no seu ponto de vista, como mudar essa concepção, Júnior, de forma que nós possamos entender que política é algo que faz parte da nossa vida e que nós, de alguma forma, devemos estar inseridos nela? Primeiro assim, Anderson, primeiro a gente tem que fazer uma coisa que tem me surpreendido. Esses dias eu fui dar uma palestra em Piracicaba e no decorrer da palestra eu perguntei... Sobre política? Na verdade eu fui falar sobre inovação no poder público, que é o tema que eu estudo, que eu estudo cidades inteligentes e inovação. Então eu fui falar sobre a inovação no setor público, que é algo também que todo mundo fala assim, nossa, mas como você vai inovar o poder público? E aí, no meio da palestra, eu resolvi perguntar para esse público quantas pessoas que estavam ali retiram pelo menos cinco minutos no decorrer da semana, dos sete dias, cinco minutos para refletir a sua própria vida. E aí eu fui surpreendido, pouquíssimas pessoas, acho que duas ou três apenas, levantaram a mão. De um núcleo tinha 70 pessoas. De 50 a 70 pessoas, duas levantaram a mão. Então assim, a política nada mais é que um exercício reflexivo. Não tem como eu me entender como ser humano. Se eu não me entendo como ser humano, como que eu vou entender a dinâmica eu me relacionando com você? Se eu não consigo me entender, como que eu vou entender o outro ser humano? E a política nada mais é que isso. A política é a convivência. É como eu me relaciono com você e como nós nos relacionamos com a cidade. E como construir isso? A Construir a Política das Cidades, o que ela busca nas instituições públicas? É realmente trazer novamente o respeito das instituições públicas para com a sociedade. Na nossa concepção, a maioria das instituições públicas tem uma maneira equivocada de transmitir a sua comunicação para a sociedade. Por quê? Devido às mídias sociais, nada mais é como era antes. Tem um livro que eu li em 2017, que eu falo que é um livro que mudou a minha forma de pensar. É um livro do Zygmunt Baume, chama Babel. E ele vai fazer uma analogia sobre esse mundo pós-digital. E o que é essa analogia? O que é esse mundo que a gente vive hoje? Esse mundo que a gente vive hoje é estar numa balança entre o não existe mais e o não existe ainda. Ah, o que quer dizer isso, João? Quer dizer que você tem que se remodelar e se refazer todos os dias. Tudo que eu sabia ontem, coube para ontem. Para eu viver hoje, na sociedade hoje, eu preciso me refazer. Eu preciso me reconstruir. Quando eu me possibilito isso, eu estou pronto a me relacionar com a sociedade. Porque eu entendo que aquilo que eu sei, já foi. E eu preciso aprender novamente. É por isso que a gente acredita no conhecimento. E o conhecimento, ele nada mais é que a construção de todos os dias. Eu nunca vou saber o necessário para me achar mais que alguém. Por quê? Todo dia eu preciso aprender alguma coisa nova. Ah, eu preciso aprender alguma coisa nova? Não apenas lá, na formação acadêmica, que isso é necessário. Eu sou totalmente contra quem fala que se perdeu a formação acadêmica. Não, é conhecimento. Formação acadêmica faz parte do conhecimento. Mas o conhecimento está aqui, nesse trocar de conhecimento que a gente está tendo aqui agora. Essa possibilidade. Mas para isso, eu preciso me dar a possibilidade a isso. Então, trazer a política realmente no prisma que ela deve ser observada, eu preciso de uma construção de conhecimento. Aonde que eu vou valorizar isso? E aí, aquele discurso que todo mundo tem, que todo político tem, mas falta efetividade. É a educação. Eu só acredito no crescimento através da educação. A minha vida mudou quando eu comecei a dar valor no conhecimento. E o conhecimento eu fui buscar através da educação. Ô, Júnior, nesse aspecto, eu gostaria muito de te ouvir. Você que trabalha também com o poder público, eu sei que você também trabalha na iniciativa privada, mas o poder público hoje se comunica com uma certa deficiência, Júnior? Muita deficiência. Por quê? O poder público ainda se comunica olhando para o retrovisor. O poder público, ele tem, hoje, é como eu falei, todos nós temos plataformas para nos comunicarmos. Todos nós. Só que eu preciso mudar a minha forma também de como me comunicar. O poder público, ele tira, simplesmente ele tirou o mural que ele tinha lá dentro, ou da prefeitura, ou da câmara, ou do fórum, e trouxe para as mídias sociais. E a dinâmica, hoje, não funciona mais dessa maneira. A sociedade quer participar disso. Quando a gente, quando se criou a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a prioridade da LAI é levar a informação para a população, mas que a população possa ter a interatividade com relação a isso. E o poder público, ele age como se isso não acontecesse. Como, simplesmente, a comunicação ainda fosse unilateral. E hoje, não existe mais comunicação unilateral. A comunicação, ela é multilateral. Ela é multilateral, exatamente. É esse conceito que eu gostaria, Júnior, que, inclusive, você aprofundasse aqui. Ano passado, a comunicação era feita de um para muitos, agora é de muito para muitos. É isso. E aí, eu gostaria que você refletisse um pouco nessa linha, colocando em consideração aí, exatamente isso que nós estamos falando agora, que é a comunicação do poder público. Então, o poder público, Anderson, ele continua entendendo que a comunicação é unilateral. Por quê? Porque aí falta uma autoanálise. E a possibilidade de entender que a sociedade mudou. Porque quando eu pergunto para as pessoas assim, ah, você tem esse exercício de parar para refletir sobre a sua vida cinco minutos da semana? Quando eu falo, soa fácil aos nossos ouvidos. Mas a dinâmica disso não é uma dinâmica simples. Pensar requer tempo. Pensar é dolorido. Pensar faz com que a gente crie uma inquietude dentro da gente. E faz com que a gente entenda que nós não somos autossuficientes para nada. Porque é exatamente isso que o ser humano é. E quando há instituição pública. E aí eu falo instituição pública, elencando todos os players da instituição pública. O seu gestor principal. Que nesse caso é o prefeito. O prefeito, o presidente da Câmara, quem está como líder no fórum. Porque também quando a gente fala de política, quando a gente fala de instituição pública, nós falamos apenas do poder exativo e do poder executivo. Mas também nós temos o poder judiciário com relação a isso. E como o poder judiciário também vem se comunicando com relação a isso. Qual a transparência que ele também está dando para isso. Então quando a gente fala assim, nós estudamos, a gente participa de um laboratório de inovação na Unicamp, que se chama SB Lab, que tem uma líder lá excepcional chamada Ieda Maquia. E a nossa grande questão lá é entender como funciona a inovação dentro do poder público. E como implantar um hub de inovação dentro do poder público. Qual que é essa dinâmica? Então, a gente está falando de algo totalmente distante. Se o poder público ainda não sabe se comunicar, como que eu vou levar a inovação para o poder público? Então existe um caminho a ser percorrido. Mas para isso precisa ter disposição e vontade. Agora, Júnior, uma questão que eu quero colocar aqui para você. A sociedade é compreendida a partir do conceito da pluralidade. Certo. Como fazer uma comunicação, Júnior, eficiente dentro desse cenário? Anderson, entendendo que todo mundo tem poder de voz. É entendendo como... É entendendo... É você comunicando de maneira multi, mas visualizando uni. Quando eu entendo me comunicar como uma pessoa, sendo ela de qualquer esfera, eu me comunico com todo mundo. A questão é eu entender. Eu acho que o primeiro exercício é o entendimento. Que a sociedade mudou. Que o mundo mudou. Que as coisas mudaram. Que a dinâmica das relações mudaram. E que o mundo muda todos os dias. E é por isso que eu falo que o dado é fascinante. E a maioria das pessoas ainda não entendeu a nova economia. O que é a nova economia? O que é a nova economia? A nova economia é onde o dado é o petróleo dessa economia. E eu preciso extrair, minerar, refinar e transformar ele em algo. Entende? Então, quando eu faço isso, eu entendo. Quando a gente pensa, Anderson, que tudo que o mundo juntou... Vamos falar uma analogia muito rápida do que é o dado. Tudo que o mundo criou de história até os anos 2000. Tenta imaginar isso em coisas. E hoje, se multiplicando a cada dois dias. É um número muito assustador, eu diria. Essa é a dinâmica do dado. Essa é a dinâmica da informação. Essa é a dinâmica do conhecimento. Então, porque primeiro tem o dado. O dado eu transformo ela em informação. E a partir da informação eu transformo ela em conhecimento. Então, há um caminho para ser construído. De todas as formas. Mas eu acho que o poder público é quem rege, é quem pode reger essa trilha. Porque o poder público é quem rege a nossa vida. Nós querendo ou não... É por isso que eu falo. As pessoas que ainda não querem falar de política, não se atentaram. Nós somos regidos por algo. Cabe a nós participar ou não. Maravilha. Você está assistindo ao programa Empresários em Destaque, que hoje traz Júnior Roma. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Portal SB Notícias. De acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo ao programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz o consultor Júnior Roma. Inclusive, se você desejar enviar uma pergunta para o nosso convidado, está aqui à nossa disposição. Júnior, essa segunda parte do programa eu sempre reservo para uma reflexão mais existencialista da própria vida, inclusive do próprio convidado. Eu gostaria muito de saber, Júnior, como o Júnior Roma enxerga o Júnior Roma? Bom, o Júnior Roma enxerga o Júnior como um ser em transformação. Eu falo que o que eu procuro entender hoje é que a nossa vida é constituída pela nossa caminhada diária. Então, eu entendo que eu estou sempre em transformação. Isso me coloca em patamar de igualdade com todo mundo. Sendo uma pessoa bem simples ou sendo alguém que eu possa achar que seja, que tem algum referencial nesse planeta. Eu acho que o que faz o Júnior acordar todo dia é a possibilidade de conhecer coisas novas todos os dias. E pessoas novas? Muitas pessoas novas. Eu só vou conseguir ser um pouco melhor do que eu sou através das outras pessoas. Júnior, se você tivesse que definir relacionamento, como é que você definiria? Relacionamento é a partilha. É o compartilhar. Eu entender que eu faço parte de um mundo e esse mundo é impactado através da minha vida e através da sua vida. Eu tenho um pensamento e eu gosto, o Júnior, de compartilhar isso com os convidados, que é um pensamento do Steve Jobs. Ele diz assim, que ele trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com o Sócrates. Eu perguntaria para o Júnior, você trocaria toda a sua vida, todo o know-how que você tem para trocar uma tarde com quem e por quê? Nossa, me faz refletir sobre várias coisas. Mas o que, dentro do que eu acredito, eu entregaria tudo, uma tarde, apenas uma tarde, seria o que você me proporcionou, com Jesus Cristo. Por quê, Júnior? Primeiro que foi através da vida dele que eu fui impactado para mudar a minha vida. E aí, na verdade, se eu pudesse passar a tarde e não fosse só com eles, eu convidaria várias pessoas para essa mesa. Porque eu acho que seria muito, muito apenas ele e apenas para mim, entende? Então, eu tenho ele como um espelho, não apenas para a minha vida, mas um espelho de liderança. Um espelho que eu possa conduzir a minha liderança. Jesus Cristo disse assim, ó, eu vim para servir e não para ser servido. O poder público já entendeu isso, Júnior? Ainda não. Ainda não. Mas eu vou mais profundo ainda. Eu acho que as pessoas ainda não. E aí que eu falo para você da dinâmica da política. A política que a gente está falando aqui é a política da convivência, certo? E a dinâmica, quem constrói isso? Nós, como pessoas. Então, não é o poder público. São as pessoas que ainda não entenderam esse conceito. Os ensinamentos, o Júnior, vou ainda continuando nessa linha, de Jesus, eles, no seu ponto de vista, eles podem ser aplicados efetivamente pelo poder público e diria também pela iniciativa privada, Júnior? Sim. Porque é em todo lugar. Em todo lugar. Porque é um pensamento simples. É eu me colocar no lugar do outro. É eu ter a possibilidade de olhar a vida através da vida do outro. E eu gostaria, Júnior, que você... Está chegando aqui uma pergunta. Eu vou... Pedir aqui para o... Eu não estou conseguindo acessar aqui. Eu vou pedir ajuda para o meu técnico aqui. Mas enquanto ele nos ajuda aqui, eu gostaria, Júnior, que você falasse sobre o conceito de futuro. Eu precisaria saber. Ele, de alguma forma, ele te assusta, Júnior? Não. Eu sempre falo assim... Outro dia eu fui falar sobre o futuro do trabalho. E aí eu coloquei várias questões do novo mundo. Inteligência artificial, machine learning, as mudanças que o mundo está tendo todos os dias. Como isso que eu falei para você, essa enormidade de dados que é geral todos os dias. E eu sempre falo assim, o que a gente precisa ser no futuro? Nós precisamos ser mais gente. Porque a única coisa que essa robotização não faz é o que a gente tem como essência. Ser gente. Então, quanto mais gente nós formos, mais possibilidades nós iremos ter. Júnior, está Janaína Mouro. Sou jornalista de Rio Claro e me agradeceu muito a entrevista refletindo a nossa existência. Comentário da Janaína Mouro, da cidade de Rio Claro. Obrigado, Janaína, pela audiência e pelo carinho. Muito obrigado. Que alegria. Fico muito feliz em saber que a gente possa, através dessa conversa, levar esse conhecimento através das mídias para outras pessoas. É o que a gente está falando aqui. Nós estamos conectados, entende? E o mundo hoje está conectado. E a questão é a gente ter essa possibilidade. Como a Janaína deu o primeiro passo, entende? De se conectar. Maravilha. André Grip diz que está assistindo. Um abraço. Um grande abraço para ele. Seja muito bem-vindo aí na nossa conversa. Júnior, a gente percebe que as pessoas, de alguma forma, elas querem se manifestar. Elas querem se posicionar. E o que está acontecendo aqui agora, na verdade, só vem comprovar aquilo que você disse no início da nossa entrevista. Me dá a impressão, Júnior, que o caminho para uma sociedade melhor, mais humanizada, é o caminho do estímulo ao diálogo. Tem um pensador chamado Carl Jesper. Ele fala o seguinte. O homem é comunicação. Nós somos a comunicação. Nós somos feitos. A nossa essência foi feita para a vivência. Em comunidade, em sociedade. A questão é que nós levamos uma dinâmica, que aí o Zygmunt Balm fala muito isso, que é a dinâmica do medo. A gente começa a reger a nossa vida pelo medo. E aí, esse medo transcende nós. E vai para onde a gente reside. Onde a gente reside? Que é uma outra linha de estudo que eu tenho, que é a cidade. Que é outra coisa que o ser humano não pensa. Aonde eu vivo? Eu vivo num lugar chamado cidade. E esse medo reflete tanto que, por isso, tem condomínio fechado. Por isso, tem segregação. Por isso, tem exclusão de pessoas. Porque o medo que a gente deixa gerar em nosso interior, por conta de uma ansiedade do nosso futuro, que nós não temos controle, a gente acha que isso vai trazer controle sobre as coisas. E a nossa vida simplesmente é uma dinâmica sem controle. Nesse sentido, Júnior, a questão do medo, ele seria amenizado se nós tivéssemos a oportunidade de nos relacionar de uma forma mais humana, no seu ponto de vista? Anderson, acredito que sim. Porque assim, primeiro, de novo, voltando à nossa conversa no início, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo, e quanto mais eu me entender, mais eu vou querer entregar o melhor do Júnior para a sociedade. Quanto mais o Júnior entrega o melhor da sociedade, mais o Anderson, convivendo com o Júnior, entendendo o Júnior, mais o Anderson vai querer entregar o melhor dele para a sociedade. E isso vira uma continuidade da vida. A questão é que quando eu gero um medo, quando eu gero um medo, eu inibo a coragem para a vida. Entende? E todos os bloqueios vêm através do medo. E aí eu não consigo ver nada de bom no Anderson, eu não consigo ver nada de bom na sociedade. Então a minha vida vai virar a Ienahard. Ó dia, ó céus, ó azar. Júnior, eu penso que nós temos sempre os nossos referenciais na vida, inclusive na vida profissional. Eu, particularmente, no campo do mundo da entrevista, da comunicação, sempre vou ter comigo Antônio Ambujan, programa Provocações, que agora está sendo feito pelo Marcelo Tassi. E tem uma pergunta que ele sempre fazia e que eu adaptei aqui a esse programa, e que eu faço a todos os nossos convidados, e o que eu vou fazer para você também, seguramente você já sabe qual é a pergunta. Então nesse aspecto eu queria saber, Júnior, para você, o que é a vida? A vida nada mais é que o compartilhar. A vida nada mais é do que eu colocar a minha vocação em ação. Aí o que é a minha vocação em ação? Eu adoro o pensamento que o Aristóteles trouxe para a vocação. O que é a vocação? Onde as minhas potencialidades se cruzarem com o que o mundo precisa, ali está a minha vocação. Então nada mais é que isso. A vida nada mais é do que nos colocar a nossa vida em prol da sociedade. É a gente levar o que a gente tem de melhor para o outro. Júnior, fazendo só um paralelo. Não lembro agora o autor da música, mas tem uma música que, no meu entendimento, diz mais ou menos isso que você está dizendo. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. É mais ou menos isso, Júnior? É isso. Na verdade, eu acho que a gente tem que entregar muito mais do que o mundo espera. Entende? Porque a espera é algo que gera ansiedade. A gente tem que surpreender essa ansiedade. A gente tem que entregar. E o que é entregar? Viver a vida sem medo. Mergulhar na vida. Entender que a vida é feita do hoje. O ontem, ele nada mais é do que a construção do que eu posso ser hoje. E a gente precisa também aproveitar tudo aquilo que a gente construiu no ontem para usar no hoje. É isso. É entender que essa vida é uma construção. É o que os grandes pensadores hoje gostam de falar, que é o lifelong learning. É a vida em constante aprendizado. É entender que o aprendizado é diário. que eu não sou maior que o João, que o João não é maior que a Maria, que a Maria não é maior que a Marta e assim por diante. É entender que nós estamos numa sociedade e que todos nós estamos aqui para entregar nossa vocação. E nós temos que entender nós como vocacionados. Cabe a nós descobrir essa vocação. Júnior, uma última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa conversa. E depois você pode até inclusive emendar com as suas considerações finais. Mas eu gostaria muito de saber. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você gostaria de fazer, Júnior? Viver. Simplesmente viver. Eu acho que a nossa vida hoje, ela é bloqueada diariamente por coisas. E a vida não é coisas. A vida simplesmente é pautada em simplicidade. É nisso aqui. Quanto tempo da nossa vida a gente para sem preocupação de telefone, sem preocupação de relógio, sem preocupação de coisas para a gente se relacionar. Só vou fazer um adendo aqui. Por favor. Eduardo Ricardo, te mandando os parabéns. Muito obrigado. Du, grande abraço, grande amigo. De Hortolândia, te acompanhando. Muito obrigado. Júnior, infelizmente nós somos vítimas do tempo. Eu quero te agradecer pela sua presença, pela tua vinda aqui. Conversar com você é sempre uma riqueza. Tinha certeza que ia ser um diálogo muito nutritivo. Não somente a mim, mas todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo. Que será inclusive depois republicado pela Rádio Brasil AM no próximo domingo às 9h30 da manhã. Eu gostaria então que você fizesse aqui as suas considerações finais. E mais uma vez agradeço de coração a sua presença. Anderson, primeiro quero agradecer você, a BR Comunicação, a possibilidade de estar aqui. Eu falei para você logo no início. É uma experiência para mim nova. É a minha primeira entrevista que eu dou assim, de bate pronto. E eu falo que o que mais me chamou atenção quando você me fez o convite é eu perguntei, Anderson, mas o que precisa? E você falou assim, ó, vem de coração aberto. A sua presença. Eu acho que é isso. O que eu posso transmitir aqui é que a gente possa viver a vida assim, com o coração aberto. Maravilha. Muito obrigado. Júnior Roma, mais uma vez, saúde e paz. Aguardo o seu retorno e espero ter outras oportunidades, não somente públicas, nessas conversas, mas nos nossos cafés também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também espero muito isso. Muito obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Júnior Roma, mais um forte abraço e até mais.